O que sofri foi esse canto meu Que deixei hoje é canto seu Todo canto tem a minha dor O que sofri foi esse canto meu Que deixei hoje é canto seu Todo canto tem a minha dor No samba a tristeza cantei O samba é o chão que eu pisei É que o negro sonhou também No samba a tristeza cantei O samba é o chão que eu pisei É que o negro sonhou também E se alegria meu samba tem Se tem ela que todos têm É que o negro sonhou também E se alegria meu samba tem Se tem ela que todos têm É que o negro sonhou também Um dia de sol e perdão Com a paz e o olhar que veio então É que o negro sonhou também 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 E aí